Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. Olha a máquina que eu achei na sucata. Optiplex 780 da Dell. Está aqui pessoal. A gente vai fazer um teste na máquina Intel Core 2DW Pro Envit. Vamos testar essa máquina pessoal, que nós achamos na sucata, e ver se ela realmente funciona ou não. Está semi-novo essa máquina praticamente, né? Bem conservada e eu tenho certeza que está funcionando essa máquina. Vamos lá pessoal. Pessoal, acabei de tirar a tampa aqui. Pode ver que está bem sujo. Tem uma fonte aqui, eu acho que essa placa, não sei se está funcionando, hein? Está acesa aqui, não sei o que está aceso. Então a gente vai ligar para ver se está dando vídeo. Vamos lá. Olha. Funcionando. A máquina está funcionando pessoal. Máquina está funcionando. Funcionando mesmo com esse pó terrível. Olha lá. Olha lá pessoal. Olha só. Olha. Está sujo, 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 sujo. Está com uma memória aqui. E eu estou achando que essa máquina é DDR3 pessoal. DDR3, tá? E a memória parece ser de 2GB. E está funcionando. Fonte. Uma gamer fonte, né? Está aí ó. Dell DDR3, Core 2DW. E a máquina está funcionando perfeitamente. Está aí ó. Achado na sucata pessoal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caçada de componentes eletrônicos. Essa aqui é uma máquina da Dell DDR3, LGA 775. Vem com Core 2DW. Tem entrada para a placa de vídeo. Porque tem PCI Express. Duas entradas PCI. Mais uma entrada X1 lá do lado, tá bom? Fonte gamer. Uma memória de 2GB. Atrás nós vimos aqui que tem uma entrada aqui. Seis entradas USB. Essa máquina é muito boa, né? A velocidade dela é incrível. Uma máquina incrível funciona. Beleza? Vai lá comprar no site uma máquina dessa. Eu acho que em menos de 500, 600 contos você não compra pessoal. Beleza? Inscreva-se no canal. Compartilhe. Alexandre o Grande. E até a próxima.